A coordenação regional do Simproecema de Santa Inês realizou na tarde desta quinta-feira uma assembleia geral com os professores da rede municipal. Os educadores atenderam o convite e participaram da reunião que aconteceu no auditório do Centro de Ensino Poeta Antônio José. Entre os assuntos em pauta, estava a cobrança do pagamento do piso nacional do magistério de 33,24%. O objetivo dessa assembleia hoje de estar convocando a categoria de professores é justamente pela negativa da atual gestão não repassar o nosso reajuste integral no valor de 33,24%. E nós sabemos que tem vários impactos para a gente continuar, mas nós vamos permanecer firme, vamos dar uma parada de advertência, depois 72 horas, até ele sentar e ver a situação dos professores. No município de Santa Inês, há cerca de 1.500 professores. Todos os presentes na assembleia aprovaram a paralisação das atividades nesta sexta e na próxima segunda-feira. Algum contrário? Alguma abstenção? Não! O secretário da coordenação regional do Simproecema, Michael Alves, falou sobre as reivindicações apresentadas à gestão municipal. Houve a necessidade de nós chamarmos a categoria para juntos decidirmos a situação do reajuste. E até o momento a gestão municipal ainda não sinalizou uma proposta convincente, que é a proposta de 33,24%, visto que esse reajuste é garantido pelo MEC, que eu sei pelo governo federal. Só para você ver, o município de Santa Inês vai ter um aumento nas receitas do Fundeb no ano de 2022. Então, se for necessária essa convocação. E aqui, nós estamos deliberando uma parada de advertência de 48 horas. E depois, se a gente não tiver o pronto atendimento desse reajuste, Na próxima quarta-feira, nós vamos convocar uma Assembleia Geral para até liberarmos sobre greve geral por tempo determinado. Sobre as reivindicações dos professores, o secretário de Educação de Santa Inês, Fagner Nascimento, disse que esteve reunido com a coordenação do sindicato para entrarem em um consenso. Hoje, nós temos um reajuste de 33%, 33,24% anunciado pelo governo federal, para que os municípios, então, lancem isso em cima do piso salarial. O que acontece hoje em Santa Inês? Nós já alcançamos o piso salarial desde 2020, que foi o último piso, já que em 2021 nós não tivemos aumento. Em 2020, nós temos um piso de R$ 2.800 e Santa Inês já paga R$ 3.700. O que acontece hoje em Santa Inês é que nós extrapolamos os 70%, alcançamos quase 100% do recurso do Fundeb, que vai para além da folha, as despesas, a reforma das escolas, a construção de escolas novas, os reparos, compra de imobília. O que nós estamos vivenciando hoje em Santa Inês é muito delicado. A gente está aberto para toda a categoria, junto ao sindicato, tanto a diretoria regional como a diretoria do Estado. Em momento algum a gente se nega, nós estamos com dois dias direto, conversando, dialogando, calculando. Só que nós temos que chegar a um denominador comum que seja bom, tanto para as nossas escolas, para a nossa educação do município de Santa Inês, como também para os nossos profissionais. Então, eu convoco novamente a Secretaria de Educação junto ao prefeito, chama novamente o sindicato. O que eles estão fazendo é uma prerrogativa também da categoria, se acha que tem o direito, então podem fazer a manifestação, mas a gente tem que prezar pelo diálogo e poder discutir para que a gente possa chegar num bem comum para todos. Obrigado. Obrigado.